Olá pessoal, David Tampasco falando. No último Daily Cast que a gente teve, eu prometi que iniciaria uma série sobre o fruto do Espírito em cada uma das suas características e hoje nós vamos falar sobre o amor. O amor é muito mais profundo do que a gente pensa. Hoje banalizaram tanto essa palavra que algumas pessoas ligam para as outras e se cumprimentam dizendo oi, te amo, tudo bem, mas no fundo não estão sentindo aquela palavra. Eu queria falar rapidamente sobre ela, eu sei que a gente poderia fazer estudos sobre o amor. Só Paulo em Coríntios 13 fala de várias características do amor, para que você tenha esta noção de que sente realmente amor, você precisa se enquadrar naquilo que Paulo descreve. O amor puro, o amor bíblico, o amor de Deus. E uma das coisas que mata o amor, na minha opinião, é a iniquidade. Aqui em Mateus 24, 12 está escrito, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Por que a gente acha muitas vezes que os ministérios não vão para frente, porque as pessoas não conseguem conviver muito juntos? Como é que pode isso? A gente amar a Deus e não conseguir conviver com o próximo? Fica complicado, é uma equação que não fecha. A iniquidade nada mais é do que aquilo que contraria a justiça. Tudo que fere os mandamentos do Senhor são iniquidades. Então, se a gente colocar aqui, como o primeiro mandamento, o primeiro grande mandamento que Jesus fala em Mateus 22, 37, amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo, amar o próximo como a si mesmo, complicado. Como é que a gente consegue dizer que ama a Deus, se a gente não consegue amar o próximo? E muitas vezes, como diz, o próximo como a si mesmo. Mas muitas vezes a gente não consegue nem se amar, porque as nossas crenças, os nossos traumas, a nossa baixa autoestima é tamanha que a gente não sente amor próprio, não consegue olhar no espelho e se deparar com a imagem que vê do outro lado. Aliás, quando você olha no espelho, que imagem que você vê? Será que você consegue dizer, eis um projeto de Deus? Não um projeto falido, mas um projeto de sucesso de Deus. Quando você ama a Deus sobre todas as coisas, você consegue olhar para si mesmo e se amar também. E quando você se ama, você está pronto para amar o próximo, né? Às vezes, eu diria até que o contrário disso, né? Porque o evangelho não é para a gente. Estava conversando sobre isso com o pastor Leandro, meu amigo, da Way House Church, falando que o ministério, ele é um L, não é sobre nós e não é para nós. O ministério é sobre o reino, sobre Deus e para as pessoas. Então, nada gira em torno de nós. Nós somos um canal, pensando assim, amar o próximo como a si mesmo, não é? João 14, 21 diz, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Se você quer falar que ama a Deus e não guarda os mandamentos, não é? Esses que eu descrevi aqui, nós temos dez mandamentos, mas Jesus descreve no texto que eu li, em Mateus 22, 37, amar a Deus sobre todas as coisas. Porque se você for parar para pensar, todos os dez mandamentos se resumem em amar a Deus sobre todas as coisas. Se você ama a Deus sobre todas as coisas, você cumpre, eu acho que você está acima da lei. Não precisa nem cumprir lei, porque você está acima de tudo isso. Agora, se a gente for para Coríntios 13, a gente vai ver algumas características que Paulo descreve sobre o amor. O amor é sofredor, o amor é benigno, o amor não é invejoso, não é leviano, o amor não é soberbo, não é indecente, não é interesseiro, não se irrita, não suspeita o mal, não é invejoso, é verdadeiro o amor. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, nunca falha, nunca cessa. O amor é o que permanece no final. Engraçado que a gente vê um tempo hoje em que as pessoas se relacionam única e exclusivamente por interesse e conseguem estabelecer um vínculo de amor com pessoas que lhe podem servir. Mas, engraçado, é saber que quando essa servidão acaba, ou quando as pessoas não têm mais com o que colaborar com você, esse amor acaba. É interessante, né? O pessoal costuma dizer que o amor é uma escolha. Sim, você escolhe amar, porque você é inteligente, você cumpre o mandamento, não é? Mas, da mesma forma, a gente, às vezes, entende que você pode escolher não amar. Não é tão simples assim. Esse eu amo, esse eu não amo. Você tem que amar as pessoas, amar o próximo. E, acima de tudo, amar aquele que não gosta de você. Esse é o grande desafio. Como é que você vai amar uma pessoa que passa a sua vida, às vezes, fazendo mal para você? Talvez tendo empatia por essa pessoa, se colocando no lugar dela, entendendo que, talvez, ela tenha você como uma ameaça e só usa os recursos que tem para poder lidar com a situação. De repente, fazendo mal para você. Mas, na verdade, no fundo, essa pessoa não é má. Se você conseguir acessar o coração dessa pessoa, você vai entender que, no fundo, no fundo, todos somos iguais, todos sofremos, todos nós temos medos, traumas. Todo mundo tem uma pessoa que, de repente, mexe com ela, não é? Por exemplo, eu, como músico, de repente, chega um outro músico muito bom na minha frente e eu já fico ali, apalado. E a minha tendência é falar mal dessa pessoa ou querer desconstruir o caminho dessa pessoa. Isso acontece muito no Evangelho. Pastores criticando pastores, músicos criticando músicos. Uma nova geração de adoradores desrespeitando e desmerecendo a geração atual. Não é que está ficando obsoleta, ninguém fica obsoleto. Eu tenho 34 anos de ministério e hoje posso ensinar pessoas e preparar pessoas para ir a campo. Mas a primeira lição que eu falo, honre, seja grato, sabe? Na gratidão eu poderia pegar a gratidão como um dos frutos do amor. Se eu quisesse fazer um estudo sobre o amor, está aqui. Cada vídeo meu seria um desses pontos, dessa lista descrita por Paulo em 1 Coríntios 13. A gente teria aqui mais de 10 vídeos. Não é porque não. De repente eu começo a fazer isso uma outra hora. Mas o que eu queria deixar aqui para você é esse apelo. Que você busque o amor e tente viver como Jesus viveu. Eu sei que é difícil quando você olha para Jesus, você olha para a cruz, você olha e acha que muitas vezes nesse Evangelho que tem sido pregado por aí por muitas pessoas, dizendo que o Evangelho é mil maravilhas e você vai ter riqueza, você vai ter poder e tudo mais. Quando Jesus diz que a gente tem que tomar a cruz e segui-lo. E a cruz não quer dizer tantas coisas maravilhosas assim. A cruz demanda dor, demanda sofrimento muitas vezes, mas é algo que compensa. O Evangelho compensa. Quem quiser ganhar a sua vida, perdê-la, mas quem perdê-la por amor de Jesus Cristo já achou. Então que você possa encontrar a sua vida. E ainda que você tenha que se desfazer de muitas coisas. Eu não estou querendo dizer aqui que você tem que ser miserável, que você tem que sofrer, buscar o sofrimento. Não, pelo contrário. Eu sempre tenho falado sobre alegria, sobre desenvolver a felicidade e estar acima da tristeza, acima do trauma, das crenças. Porque nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, mas nós temos que nos preparar e sacrificar primeiramente o nosso ego, a nossa vaidade. Porque isso nos consome, isso que nos tira do foco. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu sei que eu tenho muito mais coisas para falar. Todos nós teríamos horas para falar sobre o amor. Porque não é tão simples assim, um vídeo de 10 minutos. Mas que pelo menos uma chama da vontade de conhecer Jesus e conhecer o amor de Deus possa estar dentro de você neste momento. Que Deus abençoe e até o próximo. Tchau, tchau. Tchau.